Fala galera, estou aqui com o meu Fúria da Noite e olha só o que eu derrubei Tô zoando galera, tô zoando, não foi eu que derrubei, já tava aqui Isso aqui, sei lá, parece um dinossauro mutante alienígena Tá aqui de boa, eita! Agora que eu vi aqui, tô precisando tomar água Vamos pro Oasis, que é aqui na frente, vamos lá Vamos deixar esse mutante monstro aí ali atrás, de boa E vamos ir em direção ao Oasis, aqui na frente Pelo menos eu acho que é Bora, eu vim do outro lado de muito longe, foi uma viagem cansativa Ainda bem que tinha alimento e um pouco de água enquanto eu tava me movimentando pra cá Então tipo, a gente tá bem agora por enquanto Só vou tomar um pouco de água porque né, a gente tem que tomar no caso E olha só a Fúria da Noite, bonitinho aqui Bom, eu acho que é aqui na frente, tô perdido galera, não sei por onde é É pra cá, será? Ou é pra cá? Acho que é pra cá, ó Eu vou subir mais um pouco Deixa eu ver Ih rapaz, tô perdido Ah não, é ali ó, ah tá, vamos descer Bora, e foi Aí ó, consegui Perfeito Aí estou chegando, vamos tomar uma guita Vou descer mais aqui, peraí Vamos chegar na manha Eu não quero chegar voando também Ih rapaz, olha lá Eita, tá tendo uma batalha lá em cima Ih, peraí, aquilo é um plasma? Opa, é o plasma Vamos ajudar, vamos ajudar Caraca, ele tá atirando, ué Tô chegando, tô chegando Ih, tô atacando o plasma Ah, o plasma é da mesma raça que eu A gente tem que proteger Caraca, dois dragões ferozes Toma essa Cheguei Aqui Quase peguei, véi Eita Cheguei, plasma Fica de boa, tô aqui Olha só, cara Tá rolando uma batalha, véi Que isso Aquele, ele tá vindo na minha direção Peraí, deixa eu girar aqui um pouquinho Peraí, foi Agora sim Toma Toma Qual pegou Caraca, eu acertei Tem um atrás de mim aqui Sai da cola Ah, errei Nossa, que ele ali tá colado em mim, véi Vamos descer Vamos descer E Foi Sobe Não, passou por mim Toma essa Ah, vai ser difícil, galera É difícil Vamos por aqui, vamos por aqui É meio que a gente A gente não tem uma total habilidade ainda no voo Toma Qual pegou, véi Passou perto Caraca Batalha aérea E numa batalha sangrenta Acreditou ter matado Todos Ih, rapaz Um tá indo embora lá Opa Toma Acertei Acho que eu acertei essa Ih, pegou certinho, véi Vamos de novo Mais uma vez Toma Caraca Passou perto Difícil 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 Vamos dar a volta aqui Ó o outro, ó o outro Toma Aí, acertei Caraca Fúria da noite aqui Tá monstruoso Vamos atacar aquele ali, ó Toma Aí, consegui morder Ah, acertei perto Ai, quase me enrosquei aqui Opa Ih, rapaz Ih, tá atrás de mim Socorro Tá atrás de mim Vamos fugir Sobe Ai, caraca Socorro, tá atrás Vamos descer agora E foi Aí, ó Toma Acertei Aí, vou acertar Toma Toma Caraca Eita Vamos descer, vamos descer Opa Aí, desci Beleza Eita, nossa Ele quase me eliminou Olha só quanto tem vida Ah, vem aqui Vai ser tu, então Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Desceu Aí, vou pegar ele Aí, mordi Beleza Socorro Socorro Aí, ó Ah Qual é que é Acho que ele tá ferido Acho que ele tá ferido, velho Toma Toma Ah, ele tá recuando Toma essa Ele tá sem fogo Ele tá sem fogo Vamos derrubar Vamos derrubar Ah, morde Vou morder Aí, vou conseguir Ele tá tentando morder Caraca Quase me eliminou Aí, consegui Aê Eliminei Perfeito E olha só Caraca, tá saindo fogo infinito Da boca dele Consegui eliminar Como é que tá o nosso lá Será que ele tá bem? Ih, olha aqui, ó Esse outro aqui já era Deixa eu me alimentar um pouquinho dele aqui, ó Caraca, galera Olha só Consegui derrotá-lo Vamos deixar ele aí e ajudar Bora Vamos lá Vamos lá em direção ao outro Será que ele tá bem? Tô chegando, amigão Não, ele foi derrotado Não Nossa, olha ali E deu um grito ainda Ih, rapá O cara derrotou o nosso amigo Se bem que não era o nosso amigo, né Eu só vim aqui defender ele Ih, agora Vou ameaçar Eita, ameaçou Ah, é? Vai ameaçar? Então eu tomei essa aqui, ó É, eu vou deixar ele, galera Eu eliminei um e ele eliminou o outro Então tamo kit, tamo kit Um trabalho Furia da noite vai deixar ele livre Meu objetivo aqui era só ir tomar água Dei de cara com uma mega batalha Decidi interferir O que acontece, né? Bom, pelo menos Será que tá lá ainda? Tá lá soltando fogo a carcaça, ó A carcaça tá pegando fogo, véi Ai, ai, ai O bom é que tinha acabado o fogo dele Então ele não tinha muito o que fazer com nós Vocês viram que a gente colou ainda atrás dele Foi muito bom Perfeito Só esperar um pouquinho aqui Que eu quero tomar Aí, ó Tô conseguindo Beleza Agora sim Finalmente tomei a minha água Finalmente Pronto Me afastei já da carcaça também Daquela da carcaça do cara, né? Que infelizmente o nosso amigo Acabou sendo Aniquilado Tá dormindo ali Acho que eu vou dormir aqui no meio Depois eu volto lá pra cima E como a minha que eu derrotei lá Porque a gente não pode desperdiçar, né? A comida Vamos dormir aqui no meio Fúria da noite agora vai descansar um pouquinho Aí depois a gente sai Até porque a gente tem que recuperar a nossa vida Olha a nossa vida aqui Tá no 3 Tá tensa Tento também recuperar a estamina Aí tá cansado Eu estava deitado ali descansando E acabei escutando uns sons aqui E são... Deixa eu ver Eu acho que um dragãozinho Olha só É um dragãozinho mesmo Pequenininho aqui, ó Vou mandar amizade Calma, fique tranquilo Aqui tô eu, ó Se bem que eu fiquei invisível agora Só vou me ver Deu Pronto Aqui, ó É dois Caraca, é dois, véi Será que tem um terceiro aí? Vamos ver Vamos ver se tem um terceiro aqui no meio Ó, mandaram amizades também Fiquem tranquilos Ó, vim, pode vim Venham comigo Eu vou levar vocês pra comida Ah, galerinha Pelo que parece são dragões Porque o plasma geralmente ele tem uma coloração mais esmeralda Ó, tão vindo mesmo Tão vindo Ai, que bonitinho Isso, vem Pode vim, pode vim Pode vim Ah, eu já sei o que eu vou fazer Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou levar esses dois pra aquele dragão lá Por que que eu vou fazer isso, galera? Ah, ele Ah, Russell Por que tu vai fazer isso? Ele eliminou um plasma da tua raça Eu sei, galera Mas a gente também eliminou o dele Eles podem tá caçando por comida Ter caçado por comida Não sei tanto que o cara tá lá do lado da carcaça, né Então, tipo Eu vou fazer uma paz com ele Uma trégua Eu vou entregar esses dois filhotes Eu espero que ele não ataque a gente e os filhotes, né Eu espero que não Ó, vou levar eles, ó Estou usando os filhotes como presente, né Totalmente errado isso Mas beleza Ali tá ele Ele tá dormindo Vem, filhotes Me sigam Qualquer coisa Se ele atacar Eu ataco Não tem problema Ele tá lá dormindo Chegar correndo bem loucão Qualquer coisa Eu me agacho aqui, ó Ó E fico invisível Ih, rapá Ficou em pé ali Ih, se acordou Ó, tão vindo Tem comida aqui, ó Ih, tá se aproximando Me ameaçou Calma, vou mandar amizade dentro daqui, ó Eu quero mostrar pra ele que eu tô de boa, ó Sou amigo, sou amigo Ih, rapá, tá ameaçando, véi Sou amigo Relaxa Relaxa Tenho filhinhos Que nem são meus, na real Fica tranquilo Aqui, ó Ó Pequenininho aqui, ó É pequenininho Vou agachar e levantar Isso aqui sempre funciona Sempre funciona Costuma funcionar, pelo menos Ó, tá vindo, tá vindo E aí? Aqui, ó Eu tenho duas oferendas pra ti É troca Troca equivalente Pegou a referência? Aí, ó Fica pra ti Eu sei que eu eliminei o teu amigo Então eliminou o meu Mas tá kit agora Tá de boa Ó, mandou amizade Aí, caraca Funcionou Funcionou mesmo, véi Funcionou mesmo Aí Entreguei pra eles É que tipo, eles são dragões Não faz sentido ficar comigo Cadê o traço? Aí, ó Fica de boa Ih, rapá Ameaça aí Não, não ameaça aí não Não ameaça aí não Caraca, a gente tinha ameaçado o cara, véi Aí Aí ferrou tudo Aí, pronto Deixei pra eles Entreguei Pronto É quase um filhote E tá na entrega, né Aí, agora a gente sai aqui Volta pra carcaça Na real que tá lá em cima Ih, rapá Ih, rapá Ih, rapá Ih, rapá Ih, rapá Ih, tôro Ih, tôro Aí, caraca Aí, consegui Pronto Deu uns piripaque aqui É na sola da bota É na palma da mão Eu vou voltar ali pra minha carcaça de boa Pena Enquanto isso Vamos deixar aqueles três lá Sozinhos Tranquilos Peraí A carcaça ainda tá saindo fogo, véi Tá saindo fogo da carcaça ainda Ó Cara, que fogo infinito, véi Vamos comer aqui um pouquinho e vazar Peraí Só um pouquinho mais E Peraí Vamos Come Come Eu acho que ele Aí, ó Conseguiu Perfeito Aí, ó Comemos Perfeito Vou sair daqui agora Valeu, falou Vamos voltar Pro nosso oasis E depois a gente Faz a nossa migração Continua a nossa migração Porque eu tô nessa, galera Tô migrando pros lados Tô indo pra tudo que eu tenho lado Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertindo Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço pra vocês Tudo de bom Valeu Até mais E tchau E tchau